E aí, rapaziada! Já, 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 já vai! Oxi, me deixa, né? Quem curtiu, curtiu, pai! Os mitos, mamonas assassinas! Isso tudo nosso, vai! Menina, seus cabelos é da hora Seu corpão violão Meu lorcinho de coco aprontando Tá me deixando louco Minha brasilha amarela Tá de portas abertas Pra mó de a gente se amar Pela de zencente Pois você, minha pichula, aprontando Me deixou legalzão Não me sentiu sozinho Você é meu chuchuzinho Music It's very good Gente, ai 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 Não quer se tá louco Eu acho que eu não vou Você me deixa doida Meu chuchuzinho Eu chai love you Espera aí que tem mais um pouquinho Fui convidado pra uma tal de suruba Não podia ir, Maria foi no meu lugar Depois de uma semana ela voltou pra casa Toda arregaçada ela não podia nem sentar Quando vi aquilo fiquei assustado Maria chorando começou a me explicar Daí então me inspirei aliviado E dei graças a Deus que ela foi no meu lugar Toda hora de vir, soltada de vem Me passaram a mão na bunda Ainda não comi ninguém Toda hora de vir, soltada de vem Resfira de suruba Até me passaram a mão na bunda E ainda não comi ninguém Só de pensar que nós dois éramos dois Eu feijão, você arroz Temperados com sazão Só de pensar nós na combi no domingo Nosso amor era tão lindo Nós desciamos pro boqueirão A combi quebrada lá na praia E você de mim saia Dando bola para um alemão O alemão de carro conversinho E eu mexendo no fusível Nem vi quando você me deixou Subiu a serra Me deixou pro boqueirão Alcou meu coração Depois ele não apareceu Fiquei na melda Na varinha do destino Me cavou com um suíno O pio no prato que do meu Subiu sim, subiu sim Subiu coladinho com você Subiu sim, subiu sim Subiu coladinho com você Segunda parte do golzinho Subiu sim Subiu sim Subiu sim